Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito da descida do IVA para as atividades culturais, dizer o seguinte. A posição do princípio dos verdes é muito clara e não é de agora. Nós somos a favor da descida do IVA para as atividades culturais, mas não concordamos que baixe para as touradas. De facto, parece-nos claro que, independentemente da posição que cada um de nós possa ter sobre as touradas, o que é verdade é que as touradas constituem um espetáculo violento. É violento, tanto do ponto de vista da agressão que é feita sobre o animal, como é violento do ponto de vista de quem vai assistir a essa agressão. E como é público, os verdes já há muito que defendem que o financiamento público às touradas deve acabar. Mas mais, deve acabar o financiamento público, como deve acabar também qualquer promoção pública às touradas. E por isso mesmo apresentámos já nesta Assembleia da República, e por várias vezes, iniciativas legislativas para que a televisão pública não passe touradas. E portanto, na nossa perspectiva, nem promoção pública, nem financiamento público. Se as touradas existem, elas devem autofinanciar-se e o Estado não deve fomentar esses espetáculos com financiamento público. Ora, baixar o IVA nas touradas é uma forma indireta de financiamento público e nós não estamos de acordo. Não estamos de acordo nem com financiamento público direto, nem com recurso a outros instrumentos, como seja a baixa do IVA nas touradas. E portanto, em síntese, nós estamos de acordo que o IVA baixe para os espetáculos culturais, mas não concordamos que baixe o IVA para as touradas. Muito obrigado.